Olá meus amigos do youtube tudo bem pessoal? Quem fala que é Paulo Pedreira e hoje quero passar uma dica para vocês para a proteção de madeiras tá? Essas que vão ser concretadas aí, no caso aqui estou com um sanduíche tá pessoal? Caso você queira aprender como fazer esse tipo de escola, no canal estou o vídeo explicando tá? Essa madeira vai ser concretada aqui ok? E aqui eu vou aplicar esse produto tá? Na profundidade que ali eu tenho 50 centímetros tá? Correspondente para que? Para a proteção da mesma tá? Isso evita que esse pé venha na esfera madeira venha para descer ok? Então é o seguinte aqui nós vamos lixar essa madeira tá pessoal? Lixar toda ela tá? Toda parte nós desejamos aí passar o produto ok? Tanto na parte de cima, lateral, para debaixo, ok? Vamos? Essa forma aqui ó, tá vendo? Você pode usar uma dica sem tá pessoal? Lixo sem aqui, tá certinho? Tá aí, eu já pude deixar já, né? Então tá aí, agora nós vamos aplicar o produto, beleza? Você vai passar um paninho pessoal tá? Para tirar toda essa poeira ou até o próprio pincel seco mesmo, tá? Para retirar aí o aqui ó. P raspador. Algo a poeira que ficou na madeira, ok? Para aplicar o produto. Ó, ó. O produto pessoal é esse aqui ó, tá? Dedicado para ser aplicado em concreto, em avenaria, tá? Madeira, pacha, etc. Ta? Aqui no caso eu vou aplicar de puro mesmo, tá? Dessa forma aqui ó, ó. Você pode dar uma demão bem dada, tá vendo? Inclusive no canal eu tenho um vídeo explicando, pessoal, como você proteger as tabulações hidráulicas ou esgotos que ficam expostas ao tempo, ok? Esse produto é muito bom e indicado com essa finalidade, ok? Aqui ó, vamos passar aqui os 50 centímetros que eu demarquei aqui, tá? Tá aí ó, vamos aplicar o produto, eu já volto mostrando como ficou, beleza? Aí, não tem segredo nenhum, tá vendo? Bom pessoal, foi aplicada aí a primeira delimão, tá? Aqui no caso não precisa dar duas ou três delimões, tá? Aqui eu apliquei a primeira delimão bem aplicadinha, você pode observar que não tem nenhuma falha, ok? Tá vendo? Toda região foi aplicada, tá? O pé da madeira, tá vendo aqui? Por trás daqui, tá? Aqui eu apliquei mais ou menos na profundidade, tá? Que eu preciso pra concretar o pé dessa madeira aqui, tá? Essa madeira aqui, pessoal, pra vocês entenderem, tá? É uma madeira semelhante a essa daqui, tá? Chamamos de sanduíches, né? Pessoas chamam de pergolado, né? Apoio, enfim. Pra essa outra madeira aqui, tá? Que é uma viga de madeira, ok? Ela vai apoiar aqui debaixo, tá? Pegando daquele canto lá. Que aí depois eu vou cortar essas telhas amanhã, ok? Pra colocação de uma calha, tá? E por isso que é importante você proteger o pé da madeira, pra evitar, tá? Que apodreça, enfim. Então, esse método aqui desse produto é eficiente, tá? Inclusive o fabricante fala aqui, ó. É aplicação em concreto, avenaria, metais, madeira, tá? Inclusive no canal eu tenho um vídeo explicando como aplicar esse produto em tubulações expostas, né? Ou seja, né? Em tubos que fica por cima de deselhado, de água fria, seja esgoto, enfim. E essa cor preta, ela não deixa os raios solares penetrar, tá? Danificando aí as tubulações, ok? Então aqui, vou guardar a secagem enquanto ela seca. Eu vou preparar um concreto, tá? Aqui eu vou fazer duas latas de areia por duas de pedra, tá? Só que no caso, eu vou usar menos que esse aqui. Vou fazer uma lata e meia de areia e uma de pedra, tá? E um pouco mais de meia lata de cimento. Ficando bem forte, tá vendo? Vou colocá-la aqui, aprumar. E aí, já vou colocar essa madeira no local. Travar certinho, pra amanhã eu subir e fazer esse recorte em cima aí, ok? Preço mais uma dica pra você que pretende fazer esse tipo de trabalho aí, tá? Perca um tempinho a mais aí, mas procura proteger a madeira pra evitar aí que você venha no futuro bem próximo trocar mesmo aí, tá? Beleza? Caso você queira aprender os procedimentos, como fazer um sanduíche, isso aí, tá? No canal tem um vídeo explicando passo a passo. Rapidinho e sem problema. Beleza? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau!